Famílias armênias se reuniram na frente do Ministério da Defesa em Yerevan nesta terça-feira à procura de respostas sobre soldados desaparecidos no confronto contra o Azerbaijão pelo controle de Nagorno-Karabakh. Na segunda-feira, os dois países anunciaram o início do processo de troca de prisioneiros mais de um mês depois do acordo que encerrou os combates sangrentos. Hoje não tivemos nenhuma informação. Nos primeiros dias ligaram e conversaram com parentes. Disseram que estavam saindo da linha de frente. Depois disso, não houve mais informações. Nenhum responsável responde as nossas perguntas. Onde estão nossos rapazes? Eles foram capturados ou mortos? Não estou falando só do meu filho. Após o confronto em 21 de outubro, 34 soldados desapareceram com ele. Agora todos os pais se reuniram aqui e exigem ver o chefe de Estado maior. O conflito entre a Armênia e a Azerbaijão pelo controle de Nagorno-Karabakh terminou no início de novembro com um acordo de cessar-fogo, com a derrota armênia e conquistas territoriais azerbaijanas. Milhares de pessoas de ambos os lados morreram durante os ataques, os piores desde a Primeira Guerra entre os países, nos anos 1990. E aí